Música Bora, vem pra cá, dá uma chegada aqui que eu quero te falar agora do Passiom, porque esse carro é sensacional, o 207, está te esperando exatamente aqui na Leparque da Mário Turin. É o mês de outubro, pouco mais de 15 dias para finalizar o mês aí, né Júlio? Quer dizer, o cliente de outubro ainda tem que aproveitar essa mamata de desconto do IPI, é isso? Exatamente, e essa vez está previsto que não vai prorrogar, então tem que aproveitar realmente que vai ser o último mês. Muito bom, palavra do governo federal, gente, corre pra cá então na Leparque. Esse é o Passiom, já vem completo de série, Júlio? Isso, esse é a versão Passiom XR 1.4, já é modelo 2013. Lindo esse carro. Vem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica, um porta-mala fantástico. Certo. Pra você ter ideia, esse carro a gente vendia R$ 36,900. Com a redução? Com a redução R$ 34,900. Muito bom, gente, sem falar na parte interna desse carro, que é lindo, o painel é maravilhoso, vale a pena você conferir. Esse daqui é o irmão menor dele, que é a versão hatch, é isso? Exatamente. Na mesma configuração, inclusive, esse carro, né? Mesma configuração, espaço interno, tudo igual, só muda porta-malas. Certo. Então, mesma coisa, ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e trava elétrica, nessa versão 4 portas. Por quanto, Júlio? De R$ 33,900, com a redução R$ 31,900. Agora, esse mesmo carro que a gente está vendo aqui, sendo duas portas, ele é mais barato ainda, não é? Exatamente, esse é o carro que a gente fala, que é 1.4 por preço de 1.0, apenas R$ 29,900 na versão duas portas. Gente, olha, e opções de cores para você, cliente de Shopping, tudo a pronta entrega aqui na Lepaque da Mariaturia. Faz o seguinte, Júlio Mario está com toda a equipe por aqui, ele é o gerente de vendas, satisfeirando todos os dias da semana. Test drive, que vale a pena você conferir e aproveitar, então, últimos dias com redução de IPI aqui na Lepaque da Mariaturinha. Mariaturinha, que número é o prédio aqui, Júlio? 14 e 24. E o telefone de vocês? 3, 3, 3, 1, 6, 5, 0, 0. Então, eu vou comprar seu carro agora, Lepaque. Vem pra cá. Vem pra cá.